É a capoeira, vou aonde o veíval me levar Como é a capoeira Capoeira eu não sou daqui Eu sou de outro lugar Minha vida é a capoeira Vou aonde o veíval me levar Eu não sou daqui Eu sou de outro lugar Minha vida é a capoeira É a capoeira É a capoeira Meu Deus Não, não vai jogar. Oi, titi, titi, oi, não, não, não. Ai, que mergulho. Oi, titi, titi, oi, não, não, não. Oi, titi, titi, titi. Aplausos Aplausos